Oi galera aqui quem fala é o Dodô e eu estou para mais vídeo aqui no canal de Brawl Stars e eu vou gravar de rico é meu sonho ser um rico então né tudo 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 ai eu tinha robótico nem conheço o ninja mas ele é ninja o cara já sabia que tinha alguém naquela direção olha muito ninja cara e morrimos perdimos não é ninja não os terceiros Ah, mas ele foi bom A gente rushou demais A gente na tua pancinha fez um chai Só que ficamos com pouca vida Deixa ele pegar, gente Ó Eu já vou indo Se eu pegar pra mim Eu vou pegar sozinho Valeu Ai, ai, gente, eu morri Morri Se eu acertasse, eu morri Era só eu ter que ficar campo, gente Rico, bater assim, definido, é impossível Ai, gente, não dá emoção, mas vai Fica toda hora bugando Eu nem vi como que é o mapa também Ah, mas ele quer dizer moitinha, gente Deu burro, gente Boa personagem Mas é moitinha que tem jogo Não consegui agora, meu Deus É ele e Nita Que moitinha A Nita e moitinha Deixa muito mesmo, né Que pelo amor de Deus Ó, a Pini foi lá pra cima Eu vou pegar quatro cachorros e ela vai morrer Mais, se duvidar Só Eu destruí com dois cinti Cinco cachorros Eu pegou um parouque Legal Eu peguei quatro Sozinho Não 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 Sai daqui, Yasmin Não Vem aqui, Yasmin Tá aparecendo Isso O jogo Deu certo Sai daqui, Yasmin Não Vem nessa moitinha, Yasmin Sabia, agora Corre Yasmin Ah, caramba Nossa, que ódio Essa pena ainda vai morrer Ah, vai ficar te dando fome Olha o gato Nossa, sério Eu vou baixo esse cara Que bem papai Olha o que sabia Onde ele vinha Eu tô suave Pronto De perto O cara é muito Ai, ele tava com um amigo Gente Nossa Agora eu mostrei ele Você viu que a deza moitinha Gente Ai, Yasmin Tá de pene Gente Pene não é boa Nesse mapa não Hum Encolar de outra Quais a pene Não É ruim Que eu tenho que chegar Vim Meter Tiro e correr Só que no corredorzinho Morreu, caralho É fácil Ficar ali Toda a menina Da estrela Ó Dominaram O buraco ficou Outro Ele não acerta Não acerta O que é que fazemos a morrer? e aí ó gente viu não dá para ligar muita gente tem muito pouco que eu só vai demorar pode chegar 3 mil eu estou com pena de mim mesmo a gente não sei como que é minha vida mas e aí 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 e faleceu Morreu Olha, gente, eu ganhei Sendo mito Ai, esqueci mito, eu já sou Brincadeira Das partes Das partes Gente, eu acho que eu já falei no primeiro ou no segundo vídeo Ou no terceiro, eu não lembro Mas entre no nosso clube, ó Aqui o clube Top ou BR A gente tem A nossa meta Que fez foi 33 mil Fez 297 A gente tá quase Com 33 mil e 300 Falta 3 troféus Então A gente já tem 40 pessoas Só tem 60 vagas É grande, sim Mas de qualquer jeito Corre e pegue sua vaga Por favor Entre E participe do grupo E sejam o melhor Um dos melhores Que vai ser difícil Passar um dia Nossa Então Eu vou jogar só mais uma E Vamos nessa Tenta 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 Rast Ai, gente Tenta Me vai ver Bucô E aí E aí A gente bugou Eu podia ter matado Podia Mas bugou Anitta Só deixar Só deixar Olha que nitaburra Gente Nitaburra Agora eu vou falar um pouco sobre O canal Então Olha gente Eu acho que eu até falei em vídeo Que eu ia trocar isso daqui Finalmente faz muito tempo Que eu gravo aquilo dali Aí eu tô achando que eu vou colocar Do Daryl sei lá Vamos fazer Estou Pensando Olha só Olha só Olha só Olha só Nossa Nossa gente eu rebaixei Seto troféu Entendeu Entendeu gente Porque eu falo que vocês não podem perder em batalha Acho que eu já falei Acho que eu já falei Mas vocês não podem dar o melhor de si Tenta nunca jogar com boot Porque Porque Boot É muito ruim Escolha Ai Eu tô só olhando ali Olha Olha meu pior braunho Sim Tá vendo ele No décimo vídeo eu só vou jogar com ele Vai ser o próximo no caso né Vai ser Joguei só com poucos nomes Então É Vai ser Uma coisa muito louca Muito louca Daí A clássica deixa ele Devo colocar Fiz um voto De Fiz do Joguei só de Algum brawler sabe gente Vamos dar uma conclusão Do 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 Ah, sei lá, eu não sei como que eu vou fazer ainda Vocês entenderam, então O décimo vídeo eu vou jogar só com um pouco Olha esse spoiler E eu tenho um amigo que ele tá querendo criar um canal E quando ele criar eu vou falar o nome dele Pra vocês E se eu achar o vídeo dele eu vou até assistir e mostrar pra vocês Ele já participou do vídeo meu Só que eu falei amigo Eu coloquei como amigo Eu coloquei como nome que eu não sei ainda o nome do canal dele Ele pensou em criar um Por isso que eu estou contando essa novidade pra vocês, entendeu? Mas eu acho que eu vou deixar o vídeo por aqui Espero que tenham gostado É, eu espero Então se tem gostado deixa o like e falou Tchau galera